Que as pessoas adoram atacar o ator Robert Pattinson, isso a gente já sabe, né? Pois é, mas mesmo depois de muitos ataques de vários portais, principalmente lá da gringa, o ator assinou um contrato de exclusividade com a Warner. Isso indica que vamos ter uma trilogia do filme do Batman, que vem aí o primeiro deles em 2022. E junto com isso, a gente junta a notícia de que o filme do Coringa com o Joaquim Phoenix vai ter uma continuação. Será que uma notícia tem a ver com a outra? Eu vou analisar essas possibilidades agora, nesse vídeo. Eu sou o João Marcos Carneiro e esse é o Cultura Popcia, seja muito bem-vindo. Fala, galera! É incrível, né? Como o ator Robert Pattinson é um dos mais perseguidos de Hollywood, né, gente? Depois de fazer sucesso, entre aspas, né, já que tem muitos amantes, mas também tem muita gente que detesta o filme Crepúsculo, né, o vampiro que brilha e que por isso foi muito atacado pelos fãs de vampiro, vamos dizer assim, o ator é um dos mais perseguidos, então, desde que ele estrelou toda a saga de Crepúsculo. Só que, desde aquele filme até agora, que eu não vou aqui entrar se foi bom, se foi ruim, enfim... Mas o ator, desde então, ele tem escolhido papéis mais centrados, que não aparecem tanto, que não são papéis em filmes blockbusters, né, que levam muita bilheteria, levam muita gente ao cinema. Como vai ser esse filme do Batman, né, como são os filmes da DC mesmo, dos super-heróis, os filmes da Marvel, etc e tal, que todo mundo fala a respeito, eu falo aqui no canal, né? Então, ele se afastou desse tipo de produção e começou a escolher papéis muito bem selecionados. E ele começou a ser muito elogiado pela crítica, mas os jornalistas, os conteudistas, né, principalmente lá de fora, não gostam dele por causa do Crepúsculo. E, então, começa uma perseguição enorme ao ator na internet. De certa forma, que ele é atacado por coisas que, aparentemente, ele não cometeu no próprio set de filmagens do filme The Batman, né, que encerrou as gravações, agora tá em momento de pós-produção, e chega pra gente nos cinemas em 2022, aí com previsão, né, esperamos que essa data seja cumprida. Mas agora, antes da gente continuar, para tudo que você tá fazendo, eu sei que você tá prestando atenção aqui no vídeo, e preste atenção nesse botão vermelho que tá aqui embaixo, te chamando, pra você clicar nele e se inscrever no canal, pra continuar recebendo conteúdos de cultura pop aqui comigo. Eu vou continuar acompanhando toda essa história aqui, e sempre que tiver uma informação importante e de credibilidade, eu vou trazer aqui pra vocês, é o meu papel de confiança com você, certo? Eu te trago o conteúdo que você quer saber, sobre a cultura pop, e você me dá a sua inscrição, pra continuar aqui comigo, fazendo esse canal crescer. O que você acha, hein? Então clica no botão, e de quebra já clica no sininho, pra você receber notificação, sempre que sair vídeo novo. Eu sou a vingança. Então, boatos do tipo, o Robert Patson não queria gravar, tava sempre de mau humor, tratou mal o diretor Matt Reeves, o diretor desse filme, quando tava gravando um outro filme com o Christopher Nolan, né, da franquia também de muito sucesso do Batman, o Christopher Nolan chamou ele pra dar dicas sobre o Batman, ele teria tratado mal o Christopher Nolan, né, ele teria feito coisas horríveis no set do Batman, que eu não vou aqui entrar em detalhes, teve até boato de que ele tinha sido demitido do papel, exatamente. Mas esse tipo de coisa, eu não trago aqui no canal, porque não faz sentido isso. Se for oficial, vão anunciar, né, depois do filme, que ele não vai continuar no papel, enfim, não deu certo, e pau, vão inventar uma desculpa, e iriam demitir o ator depois. Só que aí, pra surpresa de muita gente, ele assinou um contrato de exclusividade com a Warner, nesta semana. E aí eu te pergunto, uma pessoa que comete atrocidades desse tipo, que trata mal as pessoas, que não tá nem aí, que tá de mau humor, que não quer gravar, enfim, que não é um bom profissional, a empresa vai dar um contrato de renovação e de exclusividade pra esse cara? Não faz o mínimo de sentido. Então, isso comprova que todos esses boatos do qual ele foi alvo, são falsos, né, são fakes, são fake news. Então, agora a gente tem a verdade às nossas frentes, né. O ator Robert Pattinson é um ótimo ator, ele não trata mal as pessoas, ele gosta de trabalhar, ele respeita os profissionais, os diretores, os colegas de trabalho, ele não é uma diva que não quer gravar, etc e tal. Então, isso é mentira, ele é um ótimo profissional e ele teve o contrato renovado com exclusividade. É claro que a recepção do filme, como ele vai ser visto pela mídia, né, pela imprensa e pelo público, vai, de certa forma, bater o martelo final, se vai ter uma sequência, um filme 2, um filme 3. Não dá pra dizer agora que vai ter uma sequência se quando chegar o filme as pessoas não gostarem, aí eles não vão fazer a sequência, certo? Então, isso mostra pra gente que eles estão nos planos, que eles gostaram das filmagens, que eles gostaram do que eles viram, certo? Que ele gravou muito bem, que o filme tá ficando legal, e eles estão apostando que o público e a mídia também vai gostar, também vai achar legal, perfeito? E aí, o que vai acontecer? Eles estão planejando essa sequência, e é claro também, o ator vai poder escolher outros papéis dentro ali de tudo que a Warner tem pra fazer. Ele vai ter acesso aos filmes, às produções, às séries que a Warner vai fazer, antes de outros atores. É um contrato muito parecido com o que tem a Margot Robbie, né, que faz a Arlequina também nos filmes da Warner, da DC. E ainda, né, tem também um bônus como produtor desses filmes, né, já que ele vai ter acesso antecipado às produções da Warner, ele também vai ter um trabalho como produtor, e isso é muito bom também pro bolso do ator. que também gosta dessa questão aí de ser um produtor, um diretor, enfim, de trabalhar um pouco no backstage também das produções dos filmes e séries nos quais ele participa. E aí, a gente junta toda essa história do The Batman, certo? Que até o momento se passa num universo à parte de tudo que a DC já produziu, é o universo desse Batman, certo? E aí, enquanto isso também, a DC também tem um outro universo separado, sem relação com os demais, de um outro personagem muito relacionado ao Batman, um não vive sem o outro, né, vamos ser bem honestos, que é o Coringa, o Coringa que ganhou o Oscar, o Coringa do Joaquim Phoenix. Que, há algumas semanas, foi anunciada, né, pelo The Hollywood Reporter, né, que é um site muito conhecido, de muita credibilidade aí no mercado internacional, anunciando que esse filme está em produção, a sequência dele pela DC e pela Warner. E aí, é inevitável a gente começar a pensar numa relação entre esse Batman aqui e aquele Coringa. Você pode até dizer que esse Batman aqui, esse filme do Batman, vai mostrar o ano 1 do Batman. Ou seja, ele começando, ele mais detetive, investigador, vai ser um filme completamente diferente de tudo que a gente já viu do Batman. Então, essa interligação entre o Coringa do Joaquim Phoenix e o Batman do Robert Pattinson, não aconteceria assim logo de cara. Mas ela tem grande chance de acontecer. Porque, veja bem, vamos lembrar, no filme do Coringa, o primeiro filme, né, que ele ganhou o Oscar, o que que acontece? Eles mostram a morte dos pais do Bruce. Ele pode até ser meio irmão do Coringa, né, tem a cena no portão ali da casa do Bruce, o Arthur Fleck indo conversar com ele. Qual é seu nome? Eu sou o Bruce. Bruce. Ficou todo esse mistério aí, se o Bruce é irmão do Coringa, né, do Arthur Fleck, ou não. Isso não foi explicado. Isso foi deixado lá. Essa plantinha, essa sementinha, foi plantada lá pra gente ficar com isso aí, pensando. Então, vai existir um Batman naquele universo. Óbvio que, no momento do filme, o Batman ainda, né, o Bruce, ainda é uma criança. Mas o tempo vai passar. Quanto tempo vai se passar do primeiro filme pra essa sequência do Coringa que já tá confirmada? A gente ainda não tem informações. Mas é natural que a gente comece a levantar possibilidades. Aquele Coringa, todo mundo gostou. Ganhou o Oscar. Foi muito elogiado o trabalho do Joaquim Phoenix. Esse Batman aqui, com o Robert Pattinson, a expectativa tá muito grande. Tá altíssima. Tá todo mundo na Warner apostando muito nesse Batman. Ou seja, se esse filme chegar, der certo, essa ideia, se ainda não plantou, não tá ali na cabeça do pessoal da Warner e da DC, ela vai aparecer. E aí vai depender de que rumo eles vão querer levar esses dois universos. Por quê? Não tem nada que indique que um não é o mesmo universo do outro. Não tem nada que indique. Nem que é, e nem que não é. Então, pra segurança deles, é melhor não ter nenhum Coringa aqui nesse filme e nem nenhuma menção ao Coringa nesse filme aqui, a não ser que a ideia seja botar um easter egg lá no fundinho, o Coringa do Joaquim Phoenix. Já pensou? Se tem uma imagem do Coringa do Joaquim Phoenix ali no fundo quando esse filme lançar, aí, gente, pode partir pro abraço. É lógico que, por enquanto, tá tudo no terreno da especulação da teoria e a gente vai continuar de olho nas informações aqui no Cultura Pop Sia. Então, por isso, se inscreve no canal, clica no sininho, aciona o sininho pra receber mais conteúdo de cultura pop aqui comigo e continuar sempre a par das informações do Robert Pattinson, do Coringa, da DC, do mundo dos super-heróis aqui comigo. Tá certo, galera? Te vejo num próximo vídeo. Um grande abraço a todos e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho